Quer parar o tempo, natural que seja assim Ainda não te sei de cor, tem tanto que eu não aprendi Quer parar o tempo, pra eu ver daqui Teu mundo vira senha, meu rio, eu posso até te olhar sem Tudo no seu tempo, tão veloz por dentro Em mim passa devagar a me acertar Feito areia, eia, feito areia, eia Em mim, em mim Feito areia, eia, feito areia, eia Tenho fragmentos de uma vida com você Dando os intervalos só, de longe mas querendo crer Tudo no seu tempo, tão veloz por dentro Em mim passa devagar a me acertar Feito areia, eia, feito areia, eia Em mim, em mim Feito areia, eia, feito areia, eia Corta essa distância, se agarra nesse vento e vem Me abraça Dá pra juntar tudo, espera o tempo certo e vem Não deixa passar, eia, 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 eia Não deixa passar, eia, eia, eia Enquanto der, enquanto quer, eia, eia, eia Feito areia, eia, eia, feito areia, eia Em mim, feito areia, eia, feito areia, eia Em mim, em mim Feito areia, eia, feito areia, eia E aí